Eu tenho um bom relacionamento com o Mano, a gente conversa muito dia-a-dia, o Mano, eu falo sempre que ele é um grande gestor, e uma das coisas que a gente comenta é isso, eu falo para ele que você contratar treinador é a missão mais difícil do dirigente, é a missão mais difícil, não vou falar nomes aqui, eu acho que seria até antiético da minha parte, que é citando o nome do treinador, que posso estar empregado ou não, mas eu acho que nós teríamos aí no mercado dois nomes que poderiam fazer um trabalho, mas não seria um trabalho como o do Mano, porque apesar de eu não conhecer o dia-a-dia desses treinadores, mas o Cruzeiro vai fazer de tudo para não perder o Mano, a gente quer renovar o contrato dele, ele quer fazer um trabalho a longo prazo, e eu falei para o Mano, se você souber contratar e manter o grupo, crise de derrubar treinador não vem, porque para isso você tem que perder três, quatro, cinco jogos seguidos, tem que estar dando tudo errado, e eu acredito que isso não vai acontecer aqui no Cruzeiro, por mais difícil que seja você manter as vitórias com longo prazo, mas eu acho que quando você sabe manter ali uma equalização de qualidade dentro do grupo, crise para derrubar treinador, eu acredito que a gente não vai ter. Eu gosto de treinador que também seja gestor, treinador que saiba trabalhar o dia-a-dia do futebol, você vê aí os outros clubes, principalmente aqui em Minas, estoura um monte de problema, aparece na imprensa, o Cruzeiro teve seus problemas, isso é normal, você não consegue manter ali 31, 33 atletas, como foi a média desse ano, mas um monte de funcionários sem ter problema. Isso aí é uma empresa, é assim, em todo lugar é assim, mas a gente soube administrar, a gente tem uma gestão boa do dia-a-dia da nossa diretoria, e em conjunto com essa grande gestão que o Mano tem e a comissão técnica. Então o meu perfil é esse, é de treinador vencedor e que tenha conhecimento tático. Pelo que eu falo com o Mano, eu acho que para tirá-lo do Cruzeiro hoje, teria que ser ou um grande projeto no futebol brasileiro, ou um clube da Europa. Eu acho que pelo que a gente tem o Cruzeiro conseguindo equalizar essa dívida, principalmente para manter salários em dia e o projeto nosso sadio, eu acho difícil ele sair do Cruzeiro, porque o que mantém o treinador, o torcedor quer isso, que mantém o treinador se ganhar títulos. Mas quem decide somos nós, e na minha opinião, não é só o título que decide se o treinador vai ficar, é se você está no caminho certo, porque título todo mundo quer ganhar. Um dia minha filha me perguntou, que ela viu numa final dessa que a gente estava, ela viu o torcedor rezando com o tecinho na mão, aí ela me perguntou, papai, como que vai fazer se o torcedor do Corinthians pede para Deus ajudar a ganhar, e o do Cruzeiro pede para Deus ajudar a ganhar, como que Deus vai fazer? Aí eu expliquei para ela que o que eu, Itaí, peço a Deus é que nenhum dos jogadores machuquem, e que em campo vença o melhor. Você tem que ter equilíbrio dentro de campo, né? Então eu acho que você tem que estar no caminho do título, porque título todo mundo quer, é igual o planejamento no futebol, ganhou, teve planejamento, não ganhou, não teve, a verdade é que todo mundo planeja, só que o planejamento reconhecido é o vencedor. Então eu acho que você tem que ter equilíbrio dentro de campo,